Excelente. Muito bom. Rodrigo, acho que até aproveitando esse gancho que você falou da parte de fibra, a gente teve um crescimento bastante expressivo de novas contratações, de novos clientes que aconteceram nos últimos meses. Você consegue dizer para a gente que a Way já conseguiu mudar de patamar, que isso pode se tornar algo recorrente, olhando para o futuro da companhia. E só complementando, olhando para o futuro, levando em consideração que a Way quer chegar, que tem por objetivo de ser sócia de 50% dessa parte de fibra, como você disse no começo da nossa live, a Way é uma empresa em transformação. Eu vejo que uma empresa que está em transformação, a conclusão desse processo se dá quando ela consegue gerar valor para o seu acionista, lucro, dividendos, etc. Na tua cabeça, nos teus planos, você já tem um target, uma meta para que... Ah, quando isso pode acontecer? Claro, vamos lá. Em duas partes a resposta a tuas perguntas. A primeira delas é em relação à sustentabilidade, se nós já mudamos de patamar. Eu diria que certamente sim, por algumas razões. Quando o nosso plano de fibra foi anunciado, em 2019, nós demos algumas metas e publicamos essas metas como metas da companhia para fazer a transformação e sair do mundo legado, que é o mundo do cobre, é o mundo que hoje cai a velocidade superior a 30% ano contra ano, todo trimestre. Então, por quê? Porque simplesmente é um mundo que acabou. As pessoas não querem mais uma linha de telefonia fixa de cobre em casa. E a banda larga de baixa velocidade também é algo que não faz mais sentido. Então, esse mundo acabou. Esse mundo está diminuindo em uma velocidade muito rápida e não por um problema de operação da outra. Porque ele acabou no mundo inteiro. E isso aconteceu de maneira mais rápida do que todo mundo previa. Para fazer essa mudança, nós fizemos um investimento muito acelerado. E os números que nós divulgamos naquele momento, em 2019, eram nós vamos crescer a nossa fibra para, em 2022, no meio de 2022, conseguir cobrir como casas passadas, ou seja, por onde passa a nossa infraestrutura, cerca de 16 milhões de casas, e conectar, ter como cliente, cerca de 4 milhões de clientes, no meio de 2022. Isso significaria um take-up, que a gente chama, que é o percentual de casas passadas, de casas conectadas sobre casas passadas, de 25%. O que acabou acontecendo é que, naquela época, muita gente disse, poxa, mas esse é um número muito ambicioso, porque a Oi tem zero hoje. Ela tem uma infraestrutura de fibra, sim, mas ela não tem conexão de fibra para os clientes. Tinha lá menos de 50 mil conexões em fibra. Ela tinha dificuldade de investimento. Ela tinha uma mobilização de construção que era gigantesca, porque ela não tinha casas passadas em fibra, então todo mundo achou que era um plano muito agressivo. Fast forward para metade de 2020, um ano depois. O que acabou acontecendo? Não só nós estamos on track para chegar nesses números, mas nós vamos superar esses números. Então, muita gente dizia, poxa, mas para chegar a 16 milhões de casas passadas em 2022, vocês vão ter que construir quase 5 milhões de casas por ano. É um número muito grande. Hoje, a gente está construindo cerca de 400 mil casas por mês, passando 400 mil casas por mês. E a nossa capacidade de construção é maior do que essa. O plano da Infraco, ele até existe para poder aumentar a capacidade de investimento, para que a gente possa aumentar esse ritmo de construção de casas para ir para acima de 500 mil casas por mês, que a gente chama de casas passadas. E isso está acontecendo em regime desde que nós anunciamos o plano. Nós fizemos um ramp-up de construção muito rápido e desde o segundo semestre de 2019, todo mês nós passamos cerca de 400 mil casas com fibra. É um número que nos leva a ser, com exceção da China, que eu brinco que é outro mundo, é o maior projeto de fibra do mundo. É o maior projeto de fibra do mundo. É maior do que qualquer projeto de fibra na Ásia, com exceção da China. É maior do que qualquer projeto de fibra na Europa. É maior do que qualquer projeto de fibra na Ásia, com exceção da China, com exceção da China, com exceção da China, com exceção da China, com exceção da China. É maior do que qualquer projeto de fibra na Ásia, com exceção da China, com exceção da China, com exceção da China. É maior do que qualquer projeto de fibra na Ásia, com exceção da China, com exceção da China, com exceção da China.